A vontade de conversar com o nazista, ô rapaz, a vontade que dá de jantar com o nazista e bate-papo com o nazista e quer entender o nazista, ô nazista, vem cá, nazista, conversa aqui, toma 11 milhões de pessoas pra você aqui, nazista. Fala, menino, a gente tem que entender você, por que você não gosta de preto, viado e judeu, rapaz, pô, a gente tem que entender isso. Esse é o Joe Rogan. Todas essas atitudes do Joe Rogan fizeram o Neil Young, que é um dos caras mais lendários do rock mundial, é um cara que tem muita moral lá nos Estados Unidos, chegar pro Spotify e falar, vem cá, vocês não vão fazer nada com relação ao conteúdo desse otário aqui que vocês estão patrocinando, não? Porque se vocês não fizerem nada, eu vou tirar minhas músicas daí. O Spotify mandou aquele abraço pro Neil Young e tirou as músicas do cara. Acontece que a Johnny Mitchell, outra cantora antiga, velha guarda, que tem muitíssima moral por lá, foi atrás, seguiu o Neil Young e tirou as músicas dela da plataforma também. Aí o Bios começou a pegar de outro lado, porque é outra cantora, essa aqui, a India Ari, uma cantora de R&B, tirou também as músicas do Spotify, trazendo um outro problema com relação ao Joe Rogan. dezenas e dezenas e dezenas de falas abertamente racistas do Joe Rogan nos podcasts, incluindo uma em que ele chama um bairro negro dos Estados Unidos de Planeta dos Macacos. Aspas dele. As críticas ao Spotify nesse ponto começaram a atingir um volume tão grande que ele começou a perder valor de mercado. O Spotify perdeu 2 bilhões de valor de mercado em uma semana por conta dessa confusão toda. Aí olha só, o Spotify começou a achar ruim. incomodou, finalmente. O CEO da empresa, o Daniel Weck, ainda tentou defender o Joe Rogan, lançou um comunicado pra imprensa, dizendo aquela migué furada já. Ah, o Spotify é a favor da liberdade de expressão e da pluralidade de opiniões. Porque agora ser racista e negacionista é liberdade de opinião, né? Show. A queda das ações do Spotify continuou mais ainda, ao ponto que a empresa não teve outra escolha, além de ter que deletar mais de 100 episódios do Joe Rogan Experience, contendo falas abertamente racistas, transfóbicas e negacionistas, tanto sanitárias quanto climáticas, do Joe Rogan e dos seus convidados. Tudo isso vindo junto com um pedido de desculpas aqui da nossa monarca rainha, dizendo que finalmente vai se comprometer a ser uma pessoa melhor. Meu Deus que é mesmo, mas você está criticando o Joe Rogan? Foi o formato dele de podcast em vídeo que fez com que surgisse no Brasil 90% dos podcasts em vídeo que existem hoje aqui no nosso país, cara. Pois é, quer mais motivo pra ser proibida essa porra? Até demorou. Tudo isso tá acontecendo nos Estados Unidos há pelo menos um mês. A gente quase não ouvia falar nada desse tipo de coisa aqui no Brasil. Até que na terça-feira passada aconteceu o infame Flow.